Lista telefônica serve para facilitar a vida da gente, não é? Localizar um amigo, um parente, uma loja, um endereço. Mas para alguns empresários de Blumenau, tem representado também muita dor de cabeça. Tudo por conta de golpistas de São Paulo, que tem usado esse serviço da pior maneira possível. O comerciante recebe um telefonema com o pedido de atualização de cadastro para a lista telefônica. O contrato é enviado por fax sem qualquer suspeita. Na maioria das vezes não é lido, é simplesmente assinado e enviado novamente por fax. O problema é que nas cláusulas deste documento, consta que deve ser feito um pagamento de 8.300 reais. E o contrato é por tempo indeterminado. Para mim, isso com certeza caracteriza um golpe, uma má-fé muito grande. E se você até olhar o próprio contrato, que é um contrato com a letra minúscula, ele mesmo fala em cláusulas abusivas. Em alguns casos, quando o pagamento não é feito, o comerciante pode receber outro telefonema. Desta vez, o golpista se identifica como um funcionário de um cartório de São Paulo. Ele avisa que se o pagamento não for realizado, será feito o protesto. Inicialmente deve já contactar as entidades de classe, tais quais a CDL, e também já fazer o registro no PROCON e até, eventualmente, estar fazendo aí um boletim de ocorrência. O décimo tabelião de São Paulo enviou uma nota ao CDL de Blumenau. O documento esclarece que as cobranças são realizadas por golpistas. PROCON orienta os consumidores e comerciantes de que não façam nenhum pagamento ou assinem qualquer contrato sem ter lido ou contratado aquele serviço. Mas caso caiam em algum golpe, o importante é denunciar. Ele entra em contato com o PROCON, na verdade, ele vai tentar entrar em contato com a empresa, a empresa vai dizer que foi uma contratação, ponto. Então, não vai ter muito o que fazer com a empresa, ele vai entrar em contato com o PROCON para que nós possamos apurar. Os casos que aqui entraram dentro do PROCON, eles foram resolvidos, sem aplicação de multa, sem aplicação de absolutamente nada. Bom, fica essa orientação do PROCON. E tem outra história também que é importantíssima a gente destacar, Cintia, é ler. Sempre. A pessoa recebe, por exemplo, um fax dizendo que é só para a gente fazer um cadastro para vocês, enfim, não é autorização nenhuma. E aí, nós só precisamos da assinatura e do CPF de vocês. E a pessoa não lê e preenche o CPF e assina e manda de volta. E aquilo ali já é uma autorização. Então, tem que ler. Está muito claro lá, se você ler, tem todas as cláusulas. Não fornecer o CPF em hipótese alguma, né? A não ser que você conheça a empresa, que você esteja contratando, de fato, um serviço de uma empresa idônea. Fora isso, não forneça o CPF a ninguém. Principalmente quando você está recebendo o pedido, quando você está recebendo o chamado. Quando você procura, é diferente. Mas leia contratos. Sempre. Está cada vez mais difícil confiar nas pessoas, não é, Joelson?